Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e hoje eu vou falar pra vocês do Terraforma em Março, vocês devem estar pensando, mas tem muito vídeo já do Terraforma em Março mas dá uma olhadinha aqui, ó, no tamanzinho dessa caixa Ah, eu vou falar do conteúdo novo, do More Terraforma em Março se você quiser saber o que tem de novo, vê esse jogo incrível aqui, continua assistindo logo depois da vinheta Bom pessoal, a primeira mudança que teve, né, eles lançaram o conteúdo novo, né, e a gente olhar aqui, ó, tinha o Big Box então eles quiseram fazer um jeito pra caber aqui no Big Box, então se você reparar aqui, ó eles fizeram um anel aqui, ó, que coloca em volta, se você olhar, tá vendo, ó, o desenho aqui, ele continua, tá e ele vai abrir assim, então se você olhar aqui, ó, tem esse anel que a gente aplica aqui na caixa, tá vendo, ó aqui, e dentro aqui, ó, também teve, deixa eu ver se mostra aqui, tá vendo, ó, a gente coloca um negocinho aqui também pra caixa fechar bonitinho eu particularmente gostei da solução pra poder ter tudo aqui junto, tá Bom, vou falar aqui das novidades, a primeira novidade que teve são os mapas novos, então são quatro mapas novos tá, então a gente tinha ali, deixa eu tirando aqui, né, a gente tinha aqui, esse daqui, qual que é, é o, ah tá, esse aqui é um dos novos, tá um que é bem interessante, principalmente pra quem gosta de jogar com muita gente é esse Amazon Splant, aqui, ó, tá vendo, se você reparar, ele é bem maior, tá vendo, eu vou até virar do outro lado aqui, ó ele é bem maior, e esse daqui, ele vem com material a mais aqui, a ideia é ele ser um mapa pra você jogar com quatro, cinco pessoas então, por exemplo, ó, se você olhar aqui, são onze oceanos, né, as trilhas aqui, elas são mais longas pra você conseguir jogar com mais gente, né, pra ter uma partida onde todo mundo consiga aí desenvolver e aí o mapa acaba sendo maior também, tá, então, é, e aí ele vem também com tiles adicionais, né, e vem com outro material que eu vou mostrar aqui pra vocês, pra colocar fora do tabuleiro, no caso esses tabuleiros, eles iam ser lançados é, é, só em neoprene, aí a galera lá no Kickstarter entrou, reclamou, né, e aí eles lançaram também esse aqui é o outro lado, tá, o Vastitas Borealis tá, repara que ele tem essa coisa de gelo aí no meio e tal cada um tem umas regrinhas aí, é, meio diferentes e aí, obviamente, esse mapa que é maior, ele vem com material adicional pra você usar, né, pra pra conseguir usar ele tá, tem esse outro aqui vamos ver se é o certo, se é dos antigos aqui, ó, isso mesmo é o Terra Ciméria eu não joguei ainda com esses dois mapas aqui, joguei só com um do lado ali tá, e tem do outro lado o Utopia Planitia, né, lembrando aqui que os Milestones e os Awards de cada mapa também são diferentes mas tem uma novidade nesse sentido aí também que, que vai dar pra é, é, fazer direitinho tá, então aqui são os mapas que eu já tinha tá, é, e aí aqui, ó uma das novidades, pelo menos pra mim que gosto bastante de jogar solo ah, só pra mostrar aqui pra vocês, ó por exemplo é, ele vem aqui, ó é, por exemplo se você quiser usar a expansão aqui do, do Venus Next, né ele vem com essa trilha aqui que é um pouco mais longa pra você também usar com aquele mapa ele vem aqui com também, é, é, aqueles os Standard Projects, né é, pra você poder também colocar do lado de fora do tabuleiro porque não coube isso aí normalmente era no tabuleiro não coube, tá uma coisa que eu gostei bastante foi o Automa, né pra gente jogar, poder jogar solo né, o Terraform em Mars ele já tinha um modo solo muita gente gostava ele era sempre bem ranqueado mas eu vou falar pra vocês eu já tinha jogado o modo solo gostava e o, o, o mas o Automa realmente ele é uma experiência de modo solo principalmente aí com suporte a todas as expansões e tal bem, bem legal mesmo então, ó ele tem essas trilhas aqui, tá vendo, ó é, é que, no caso aqui estão vazias e aí você de acordo com o mapa que você tá jogando né, ele só não dá suporte pra aquele mapa que é maior lá você vai colocar aqui, ó tá vendo, ó e aí é, é o Automa ele tem algumas cartas, né então é, é essas coisinhas aqui vieram no, na expansão aqui então ele tem aqui algumas cartas que você vai é, é, é é, é tipo uma, umas cartas bônus aí tem umas que ficam todo turno principalmente se você usa as expansões ali, uma ação ali pra ir nas colônias uma ação pra é, colocar ali o, o, o o bonequinho ali do, do da expansão ali política o turmoil, né eu esqueci reviravolta, né acho que em português ficou reviravolta é, é é, mas a, a questão é que ele vai ter tipo uma carta bônus, né é, que vai dar ali mais ou menos uma uma, uma ideia ali assim, uma ação especial aí você vai pegar uma dessas só por turno e aí você vai pegar as cartas do baralho mesmo você pode até fazer um um draft das suas cartas com as cartas dele pegando aleatoriamente, né as cartas dele já entro nem sempre aleatoriamente e aí você encaixando aqui, ó de acordo com símbolos que tiver na carta ele vai andando aqui nessas trilhazinhas né e aí ele vai fazendo essas ações aqui né no caso colocando ali é, cidades e tal tem toda uma uma lógica ali pra colocar e aí o que é interessante aí ele tem também toda a questão de todas as expansões então por exemplo tem aqui ó um tabuleirinho especial pro Venus Next ele tem aqui um tabuleirinho especial aqui pro Colônias também né eu achei bem interessante como isso aí funciona e ele tem aqui muitas e muitas corporações aí essas corporações podem dar uma carta especial elas podem dar uma é é é por exemplo até uma prioridade ali na hora de fazer o drafting né então cada uma tem coisas diferentes ali pra 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 você poder ter sempre um adversário diferente eu não joguei ainda com as corporações elas deixam difíceis só o bote básico ali já é bem difícil de jogar contra tá então isso aqui pra mim foi uma tremenda adição ali no terraform em Mars né que é o automa aqui das coisas e aí uma outra coisa então assim a gente teve os dois mapas o automa aí tem teve o prelúdio dois né então deixa eu achar aqui ó então a gente tem aqui o prelúdio né foi uma das primeiras expansões que saíram ele ajuda a dar uma acelerada no início do jogo pra ter uma partida mais curta pra você já começar com alguma coisa e aí o prelúdio dois ele tem mais cartas né do do mesmo estilo do prelúdio só que ele tem agora várias cartas é é que são relacionadas às expansões então você tem cartas de prelúdio que vão ter coisas mais específicas da expansão então se você gosta de jogar com as expansões é sempre interessante é você ter esse daqui também né e misturar as cartas e aí cada carta tem um simbolozinho da expansão que precisa uma coisa que eu achei bem legal é o fato de por exemplo você ter carta que combinam coisas das expansões ah tem alguma coisa ali da política do turmoil misturado com colônias misturado ali com coisa do vênus então assim fica tudo bem integradinho porque até então as expansões ficavam tinha as cartas próprias as coisinhas próprias as cartas do prelúdio não mexiam muito com isso agora mexem então achei bem interessante essa adição do prelúdio 2 que adiciona várias cartas novas tem cartas normais também que misturam no deck aí eu já não sei o que era realmente da expansão que era promo e aí uma última coisa que veio foi esse milestones and awards tá que foi uma expansão aqui deixa eu mostrar aqui vou tirar aqui ó então só lembrando aqui né pra quem tem o big box e quer os tiles adicionais também tem que pegar as coisas adicionais é ele vem aqui com vários novos awards né então pegar aqui ó por exemplo ele vem aqui com os tiles tá vendo deixa eu chegar perto aqui pra vocês tá vendo então vários aqui ele tem tanto awards quanto milestones tá que aí você pode pegar aqui aleatoriamente né a gente sabe que isso faz quem joga terraform em março aí ó tá quem joga terraform em mar sabe né e é uma quantidadezinha boa tá mas quem joga terraform em mar sabe que é é conseguir ali os awards fazem uma grande diferença ali na partida e é é você ter essa variação né que você tem nos mapas cada mapa tem os seus próprios né mas você poder ali em qualquer mapa pegar qualquer award ali fazer uma mistura e tal isso aí vai dar uma rejogabilidade bem interessante aí pro jogo né então é é teve isso daí também que saiu que é o tipo como se fosse uma mini expansão né mas que eu achei bem interessante também ajuda a dar uma rejogabilidade aí pra esse jogo que a galera joga bastante certo galera então foi isso aí né queria mostrar pra vocês a caixa as coisinhas novas sei que é um jogo aí que muita gente curte bastante né e tá com material novo chegando aí né principalmente pra galera que gosta de jogar solo eu experimentei o automa e achei que valeu a pena demais muito legal jogar com ele e ele funciona super bem com todas as expansões certo então é isso bota aí se você acha que o Terraform precisa dessas expansões a mais precisa de mais coisa se você acha que já tá bom ou se você acha que quanto mais melhor pode mandar que a gente vai incorporar no nosso jogo certo pessoal então um abração a todos e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo